Realmente apaixonado pela minha filha, pela mãe da minha filha, tá ligado? Pela família dela também, mil grau, entendeu? Tipo assim, todo mundo me abraçou daquele naipe. E eu fiquei... Quando, ó, antes de falar da sua filha, quando a sua mulher chegou pra te apresentar pra família deles, você não ficou meio com o receio dela falar Olha a família, ele é trapper. Não, mas lógico... É o cidoca. Olha a minha cara toda rabiscada, parece que a sua criança chegou com um giz de cera e... Fez uma bagunça. É, mano. E você foi com esse estilo? Desse naipe. De luvinha? É, nóis. Caralho, você é foda. Aí eu fui lá e me receberam de braço aberto, mano. Trocamos mil ideias, mano. Tipo assim, eu achei que ia ser diferente, mas... Mano, foi uma forma totalmente muito, tipo... Abraçou mesmo, tá ligado? E... Até hoje tenho muito contato com a família dela e pai, e é isso, tá ligado? Vocês estão quanto tempo de junto? A gente tá há oito meses já, junto. Caralho, vai vir um bebezão. Então, que foda, mano. Todo... Mano, eu espero que seja... Mano, porque todo mundo fala que quando vem um bebê, a vida muda pra caralho. Você tem filho? Não. Ele mandou um gra... Ele mandou um gra... É, eu não quis continuar a minha frase, né? Gra... Não. Não. Não? Não é gra... Mas ia acontecer com você? Vai malar, tô te falando. Não, lógico. Tô falando assim, que aconteça. O quê? Se eu tiver um filho, eu vou tratar ele igual um principinho. É lógico. Ah, o que aconteceu? Vocês deram uma risada. Até vim correndo. É porque... Tchau, tchau.